O xadrez, um dos jogos de tabuleiros mais antigos e venerados do mundo, é muito mais do que apenas um passatempo. Ele também é considerado um esporte, e neste jogo de 64 casas e 16 peças, cada movimento é uma decisão cuidadosamente calculada, e cada partida é uma batalha onde a astúcia e habilidades são testadas até o último lance. Arthur Neres é um atleta desse esporte, ou seja, um xadrezista, e ele vem brilhando em torneios de importância nacional, conquistando diversas medalhas. Recentemente ele esteve em Maceió, disputando o campeonato pan-americano, e lá ele figurou 14 vezes no pódio, sendo premiado em diversos ritmos. E esses desempenhos vêm abrindo portas para o Arthur. Assim, é muito bom, né? O xadrez está trazendo várias oportunidades. Pelo xadrez eu já viajei, consegui conhecer vários estados, várias cidades, capitais que eu nunca tinha ido. Então está criando essa oportunidade. Eu conheci vários amigos pelo xadrez. Tudo isso está acontecendo pelo xadrez. E além de abrir portas para a juventude, o xadrez também proporciona inúmeros benefícios aos jovens, como explica o professor Rodrigo. Olha, o xadrez tem N benefícios, né? Ele auxilia muito na concentração da criança. Nós temos aí vários depoimentos de pais, de professores, falando que a partir do momento que a criança entrou no xadrez, ela teve um melhor rendimento na escola. A empatia com o outro. A socialização, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui numa etapa de crianças de 9 a 11 anos, onde tem várias crianças de várias escolas. Então, esse momento de socialização, é dessa tomada de decisão, né? Às vezes eu estou numa situação de jogo, eu preciso ter uma tomada de decisão, essa proatividade. Então, assim, tem anos benefícios. A gente fala, a gente passa a tarde inteira aqui, mas esses são alguns que eu fico feliz quando nós temos retorno. E o Arthur é um exemplo disso, exibindo uma visível transformação em seu comportamento. Ele está numa sessão muito grande, né? Claro que nós somos uma equipe que está num treinamento multidisciplinar com ele, né? Ele também tem um treinamento com o mestre Freire. Então, assim, ele, se pegar dos últimos três anos, né? Seja no rendimento escolar, seja no xadrez, né? Ele teve uma melhora significativa muito grande. E tem um pouco tempo, né? Assim, o tanto que ele já melhorou. A diretora do JOMAP, Lourdes Neres, escola onde o Arthur estuda, afirmou que após a notável performance dele, houve um aumento na procura pelo esporte. Isso dá um impacto muito grande com os outros estudantes da escola, com os outros estudantes do município, inclusive do estado, né? Porque o xadrez não é um esporte praticado por muita gente, né? O xadrez como esporte da mente, Então, assim, tem um perfil específico de pessoas que gostam do xadrez. E com essa participação do Arthur nesses campeonatos, está aumentando o número, a gente vê, de alunos interessados em fazer o xadrez. E é muito bacana, porque o Arthur, ele está numa escola pública, né? Hoje, ele é o campeão estadual. Trouxe o título para a Três Lagos, representando a nossa escola, e está incentivando um monte de crianças, jovens, adolescentes, e voltando o xadrez, né? Assim, essa busca pelo xadrez, que Três Lagos já teve há um tempo atrás, um trabalho diferenciado em cima do esporte xadrez. E hoje, a gente está conseguindo retomar essa prática. Tchau, gente. Tchau.